Então, rapaziada, vamos ver mais alguns vídeos aqui do Policy Activity, e eu já vi que tem um videozinho de perseguição com helicóptero, né cara? Vamos assistir esse aqui, pra galera que tá assistindo o canal de GTA RP, ainda não saiu lá no canal pra vocês, mas a rapaziada que tá vendo a Twitch tá ligado, que dentro do jogo, eu jogo como policial no jogo também, e dentro do jogo eu passei no curso do grupamento de suporte aéreo, então dentro do jogo eu tô jogando como um policial que trabalha no helicóptero, tá ligado? Então vamos ver aqui pra lembrar os momentos de GTA, os momentos de RP, e mano, esses vídeos de perseguição da polícia americana são sempre muito brabo, mano, sério mesmo, bora que bora. Ah é, deixa eu deixar meu like aqui, né mano, já deixei, já deixei, é tão automático que eu nem lembro que eu dei o like, tá ligado? Driver crashing to ditch, trying to flee policy in Deltona, vamos lá, então o motorista bate em ditch é o que? Deve ser esse negócio lateral ali, então vamos lá mano, bora que bora, então o motorista bate na vala ali, tentando fugir da polícia. Ele está sentindo no I-4, ele vai estar no I-4, vai estar no I-4. O helicóptero está acompanhando ele, passando as informações, né? Não, o L1, pegue. 7. Mano, olha isso, velho. Essas imagens são muito bonitas, né mano? E tem um clicar de Honda Civic, verde, em cima. Essas imagens são muito bonitas, mano, sério mesmo. Parece um golzinho quadrado, né mano? Assuremos que temos a coberta quando o .6, por favor. Sim, senhor. Está debaixo do desespero, agora. Nossa senhora, dá um desespero quando o cara passa debaixo do viaduto e você está no helicóptero. Sim, o próximo carro vai para você, na área de fora. Perde visão, né? Opa! Ó, primeira tentativa de botar os pregos na pista, hein? Primeira tentativa. Será? Vocês acertaram ele ou não? Ó. Pelo, cara. Vocês acertaram ele ou não? Aí os caras, não. 60-64, assegurando que você tenha coberta, você está no próximo caminho da luta. E ativar seu BWC. Está em frente de nós, tá bom? Negativo, ele está passando. Seja bem-vindo aí, irmão. Ele está passando para o Saxon. Ok, ele não vai para oeste, ele vai para oeste ou ele vai continuar. Você está passando? Sim, bom. Ó, ó, mais um, mais um, mais um. Mais uma tentativa. Esse jogou sob o I-4. Sim, ele está continuando a luta, ele não está pegando o Axon. Ele está passando. Ele falou que pegou, hein? Eu consegui. Ele falou que pegou, vamos ver se pegou mesmo. Ok, ele está no rampa de I-4, está aí. E aí, o helicóptero vai só acompanhando de boinha, né, mano? Porra, está todo mundo tentando jogar. E o máximo é que pelo helicóptero parece que está devagarzinho, né, mano? Mas a velocidade está insana, irmão. Você vê na boricanda o polícia que a velocidade está insana. Nós estamos indo e fora de tráfego agora. Você vê até a velocidade dele em relação aos outros carros. Eu acho que não acertaram ele ainda não, mano. Não está saindo fumaça nem nada. Eu não vejo nada de procura para nós, mas o R-1 está. O carro está nervoso, hein, mano? Ele parece que está com a estabilidade do carro bem controlada. Está, obviamente, no centro, no centro, fora da linha. Está passando na rampa de I-4 agora. 60, o R-9, 10, 8, em algum lugar. 1 K-9, 10 está apenas chegando ao Saxton. 1 K-9, 10 está apenas chegando aos outros carros. Não tem problema. O nosso aqui não... Quando o rádio aqui é digital, ele não faz esse barulhinho final, não. Isso aí só analógico que faz. Opa, viatura lá Bom, acho que o policial ia tentar botar o prego Mas ali ele acaba não fazendo Porque tinha dois, tá vendo? Ali não foi conveniente pra ele tentar Porque pelo que a gente vê Tinha três veículos, tá ligado? Não tinha como ele fazer A tentativa de furar o pneu do cara Sem oferecer risco pros outros veículos também Isso é interessante, cara Aí nos Estados Unidos Essas estradas geralmente tem o limite de 80 milhas por hora E lá a maioria da galera respeita isso Ou seja, então Ele tá mais rápido, mas não muito, né? Então ele deve estar em torno de 120 a 140 km por hora Porra, isso é velocidade pra caralho, irmão Porra, 60 e 40 por hora pra você não é rápido? Meu irmão É o quê? Opa 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 É, o que é que você vai ter na frente com ele é bem perigoso Ele está indo pra direita e está indo para a direita Olha como o veículo está puxando para a direita Olha como ele está tendo que tentar controlar Muita gente está indo para a direita Ele ainda está indo para o outro lado ou o quê? Ele ainda está indo para o outro lado Ele ainda está indo para o outro lado Ele rodou na pista, está perdendo o controle do carro, perdeu o pneu. Então por isso que eu não estou traduzindo para vocês, porque é tudo coisa referente ao veículo. Ainda no centro, ele está na flatland aqui. Ele está um pouco de milho do brilho. Ele parece que ele está sob o controle, principalmente. Ele tem um pouco de brilho, mas ele ainda está no centro, no centro. Parece que a velocidade normal, quase. Ok, ele está fora. Ele está fora de novo, espirando, ele está fora. Ele está fora de novo, ele está na válvula. Na válvula. Ok, ele está fora. É tipo, como é o nome? É tipo um brejo, mano, isso daí. Um brejo, velho. Caralho. Coitada da grama, né, mano? Ele está correndo, ele está fora. Ele está na válvula. Na válvula, na válvula. Na válvula, na válvula. Cara, isso é maneiro na beira da pista, porque o que acontece? Você dá segurança para os motoristas que estão ali, porque, tipo, querendo ou não, a água ajuda a segurar o veículo, mano. E você vê que não é um negócio fundo, o carro não afunda, tá ligado? Afirmativo, ele está fora de direita, na válvula. Ele está na válvula. Eles ainda não foram exigidas. A porta está aberta, mas ele não foi exigida. Tá, ele falou que o cara bateu na... Que o cara bateu, né, rodou e parou na água, que ele abriu as portas, mas ainda não saiu. Ó, está buscando alguma coisa no carro, ó. Tá vendo, ó. Aí o coisa já fala, ó. Eu estou vendo uma pessoa dentro do carro... Eu estou vendo ele sair do veículo, mas não está correndo. E tem outra pessoa dentro do carro. Nossa senhora, mano. Nossa, isso é um momento de tensão, hein, mano. Você imagina, o policial gritando, bota as mãos para cima, mão na cabeça e tal. E o cara me abaixa a mão, coloca a mão ali, tipo, na cintura, tá vendo? Mano, nitidamente... Face away, né, de costas para mim. Cara, isso é perigoso. Ele desceu as mãos na cintura para levantar a camisa e mostrar que teoricamente não está armado. Mas, cara, isso não é certo de se fazer não, tá, mano? Uma coisa que a gente aprende em doutrina policial é o seguinte, cara. O perigo sempre vem das mãos, cara. Se a pessoa for te oferecer algum risco de atirar contra você, o perigo vai vir das mãos, saco, tá ligado? O cara vai pegar, vai usar a mão para sacar a arma ou coisa do tipo. Então, cara, não existe nada mais seguro do que você manter as mãos para cima, cara. Entendeu? Porque a partir do momento que você abaixa a mão, não interessa para fazer o quê, para o policial isso é uma situação de perigo. Mas se você está com as mãos para cima, você está demonstrando nitidamente para o policial que você não oferece risco para ele. O pessoal está mandando ele manter as mãos para cima. Interessante ver como o procedimento deles é diferente, né? Aqui no Brasil, a gente se aproximaria do veículo para poder fazer o quê? A abordagem do cara. Lá eles mandam a pessoa se afastar do veículo, entendeu? É bem diferente o procedimento, né, cara? Interessante de ver. Temos uma moça saindo aqui agora, né? Aparentemente, agora o meu chat gado vai mandar um 1010 falando que a moça é bonita. De fato, ela aparenta ser... Olha isso, mano. Está vendo? Oh, quase que morre por um celular, mano. Oh, ela está com o celular na mão. Ela vai botar o celular na cintura, mano. E o policial dá um gritão. Drop the phone! Oh, porra, larga essa merda, caralho. Estão usando a megafone para falar. Ela perdeu o chinelo, ela ia pegar. Não, não pega, só vem, só vem. Vai, vai tranquilo, não afoba, vai tranquilo. Mandou ela parar e ajoelhar. Ó, percebam que os policiais continuam com as armas apontadas para o veículo, porque, querendo ou não, por mais que o helicóptero tenha dado a informação de que era duas pessoas, tinha duas pessoas no carro, pode ter alguém deitado aqui, pode ter alguém escondido ainda, tá ligado? Eles vão ter que fazer a limpa no carro ainda. Caralho, é um tanto de viatura, irmão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. No mínimo, treze. No mínimo, né? Aí, tem mais um do lado de cá, ó. Tinha mais um do lado de cá ainda, ó. 14, ó. Tinha mais um do lado de cá, ó. É, o cara do helicóptero fala, né? Bom trabalho aí, todo mundo fez um bom trabalho, muito bom, né? Porra, bacana, hein, velho? Que cena bonita de se ver, né, mano? Que cena bonita de se ver. Ah, e tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. E esse ainda tem o águia, 16 com águia. Mano, é o que eu falo pra vocês sobre o efetivo que é movimentado numa ocorrência de vulto como essa, tá ligado? Tipo, é um efetivo muito grande mesmo. É uma quantidade muito grande, mano, de pessoas que são deslocadas e demandadas pra uma ocorrência como essa. E, cara, o que é feito é sempre a questão do que eu falo pra vocês, né? Do cerco e o acompanhamento, né? O cerco e o acompanhamento sempre é feito. Até lá nos Estados Unidos você percebe isso. Como as viaturas ficam tentando interceptar o veículo, cercar os possíveis locais de saída e tudo mais, tá ligado? É bem interessante mesmo de se ver, mano. Bacana mesmo. Vídeozão brabo, gostei. Cara, esse vídeo ficou com 13 minutos. Eu acho que eu vou tentar levar ele pro canal do mesmo jeito, em um só. Não vou nem fazer um compilado. Vou tentar levar ele como um só. E vamos tentar descobrir qual foi o motivo da fuga, o que aconteceu aqui, ó. Vamos dar uma lida aqui. Ó, é um Blue Honda Halfback. Era um Honda, então, o carro. Não era um golzinho quadrado. Tá, então. O cara fugiu. Era um Honda, o veículo. E o cara fugiu dos policiais após uma tentativa de parada de trânsito, porque ele tava andando em alta velocidade. Aí o policial tentou parar ele e ele empreendeu fuga, como a gente pôde ver aqui. E aí o resultado a gente já sabe, né, mano? Eu vou levar esse vídeo aqui pro canal desse jeito mesmo, como um vídeo só. Não vou postar outro, não. Porque ficou um tamanho bom, um tamanho suficiente aí pra gente tá fazendo só um vídeo mesmo. E é isso aí, mano. Deixa eu ver. Não, eu vou levar só esse desse jeito mesmo. Beleza? Então é isso aí. Rapaziada que tá assistindo pelo YouTube, mano. Mais um vídeozão bravo da polícia americana pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto pra caralho. Valeu pela companhia. Valeu por assistir os vídeos comigo. Valeu, rapaziada aí que tá sempre assistindo comigo aqui também. É nas lives, é nóis. Tamo junto pra caramba. Vocês são foda. E é isso, mano. Lembra do comentário fixado abaixo com as minhas redes sociais. E também aí com o meu cupom da Redragon pra vocês ganharem 20% de desconto na compra de produtos. E do nosso parceiro mais novo, que é a Rivalry. Também tem o cupom lá, careca100, pra você depositar e ganhar um créditozinho no seu primeiro depósito. Beleza? Tamo junto. Valeu pela força de vocês. É nóis. E até o próximo vídeo, rapaziada. O azarado é cor, né? Tchau, tchau.